Em vencer a quatro jogos, o 13 estava com sede de vitória e deu a impressão logo no início da partida. Mauro aponta na esquerda e Van Dicke não acerta o toque. Ayrton bate com estilo para Van Dicke, o passe de cabeça para Mauro não ficou devendo. Golaço do 13, finalmente um gol bem trabalhado, um gol de categoria. Gol de Mauro, o batinho, bom de bola, 13-1, só cremo zero. Serginho deixa João Carlos de bumbum no chão e cruza para Zé Teodoro, defesaço de Jorge. Outra vez Serginho aprontando em cima de 3, 13 anos e quase complica, faltou pouco. O 13 responde com Marquinhos que percebeu o goleiro fora da meta. Bom de bola, o time da só cremo arrisca tudo em busca do empate e Serginho perde grande oportunidade. A resposta agora é do 13, de Mauro para Marquinhos, uma paulada. Ayrton que atuou bem, cruza na área. A zaga da só cremo marca bobeira e Marquinhos agradece. A presença do artilheiro Marquinhos na área funciona mais uma vez. De cabeça ele toca a bola fora do alcance do goleiro. 13-2. Outra vez Ayrton aprontando com Marquinhos. Chega Robson e faz a falta nele. O árbitro José Mão, que teve uma fraca atuação dessas não teve dúvidas, marcou o pênalti. E Marquinhos ampliou o plaquete. 13-3. Só cremo zero. Começa o segundo turno. O 13 nem pensa em garantir o resultado. A bola toca em Marquinhos. Só para Humberto, que percebe a condição de Marco Antônio. Célio nem viu a bola. 13-4. Só cremo zero. Edivan organiza o contra-ataque da só cremo. Zé Theodoro fica de cara, mas desafina ante a presença do goleiro Jorge. De fora da área. Numa jogada ensaiada, a só cremo diminui com Edivan. Um golaço. 13-4. Só cremo um. Confira essa jogada de Marquinhos, que está em grande fase. Ele passa por três adversários e não dá sorte na finalização. Lido tenta surpreender o goleirão sério quase quase. Continua o sufoco. Mauro lança Marquinhos, que fica livre e liberado. O goleirão sai do gol e aplica. Marquinhos faz o seu terceiro gol no jogo e assume a artilaria do campeonato. 13-5 a 1. Mas a só cremo não se entrega. Veja essa jogada de Edivan e essa chance de Serginho. 13-5. Só cremo um. Placar final. Sa-do. Sa-do.